Pode respeitar que se for preciso não vai ficar até 2020 Vou falar uma vez só, tá ligado? DJ Paisão, porra DJ Felipe Vieira Moleque é foda, concorrece Moleque é foda, concorrece Nem preciso falar de novo, né? O vedou do Bico Verde Droga, dois amigos E o tal do Kank Rumo de envolvido Então dá balinha Pra sair aspirando E no paninho Tem black, lança elas, para Joga, para Joga, para Joga, piga de quatro Piga de quatro, piga de quatro Piga de quatro na frente da tropa Elas para, joga Para, joga Piga de quatro Pois senta pro Felipe Vai no chão, se arreganha Senta pro Paisão Vai no chão, se arreganha Senta pro Felipe Vai no chão, se arreganha Senta pro Paisão Vai no chão, se arreganha Bota a buceta na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Bota a buceta na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Uma contra em cima da pica Outra chupa em câmera lenta Uma contra em cima da pica Outra chupa em câmera lenta Felipe vira hit, mano Isso é baile de favela DJ Paisão hit, mano Isso é baile de favela Essa aqui é pra aquela lorinha que vem da zona sul Custa o baile de favela aqui Doura pra se envolver com os amigos da firma aí, ó Manda assim pra elas, ó O DJ é criminoso que vai fuder minha xota Eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta De quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta Seqüência de toma Vato, vato, vato Vato, 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 vato